Fala povo, muito bem vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês Estou aqui para dar uma notícia não muito boa, mas não gosto de fazer esse tipo de vídeo Mas infelizmente devido a minha responsabilidade com as peças que a gente utiliza aqui Eu acho que esse vídeo tem que ser feito, tá? Realmente não gosto de fazer esse tipo de vídeo, mas a gente tentou, buscou uma solução Não teve uma solução e a gente vai falar agora a respeito de uma marca que eu não vou mais utilizar Essa é a verdade, porque a gente paga caro para produtos de bicicleta Todo mundo sabe que o mercado da bike é inflacionado, tanto para bikes como para componentes de bicicleta É um componente que eu acredito ser essencial para ter na bicicleta E a gente paga caro e não tem o devido respeito, essa é a palavra, né? Porque quando você adquire um produto da empresa, você está, na verdade, associado à empresa Então você só vai desassociar quando vender o produto para outra pessoa E essa pessoa passa a ter essa associação Então você tem aí, quer ou não, uma ligação com essa empresa Então essa empresa deve responsabilidade sim para responder sobre esse produto Então vamos lá falar logo sobre isso Não se esquece de se inscrever no canal Curte, comenta, compartilha com um amigo aí Que vai comprar esse produto Não recomendo, tá? Não recomendo mesmo E eu vou explicar para vocês em detalhes depois da vinheta Bora! Bom, primeiramente falar sobre o produto É um canote retrato Eu já falei na abertura aí que realmente eu acho essencial Para a segurança do ciclista em cima da bicicleta Você se postar em cima da bicicleta corretamente O canote é essencial E por essa forma e por esse motivo A gente comprou esse canote retrato aqui da Magura Era um dos primeiros canotes retrato eletrônicos que existiu Então chegou ao Brasil A gente meio que se interessou principalmente pelo nome que a Magura tinha comigo Ou seja, não tem mais Depois disso não tem mais Mas a Magura tinha um nome a Zé lá E a gente conhecia a Magura Então a gente meio que apostou nesse canote retrato da Magura eletrônico Ou seja, ele é sem fio Aqui é o acionador dele que está aqui no canote Mas ele vai no guidão Então essa pecinha aqui vai no guidão E o canote vai na posição dele que vocês já estão acostumados Esse aqui é o Vyron É o canote Magura Vyron Inclusive a gente fez vídeos aqui Apresentando esse canote para vocês Estou até com vontade de deletar esse vídeo Porque realmente a gente teve muita dor de cabeça com esse canote Vídeo em questão aqui em cima Bora falar o que aconteceu Utilizei esse canote aí por muito tempo Na minha full suspension Quem não vinha com canote retrato E passou a vir no modelo 2022 Que é a Catura Pro T20 A Catura anterior não vinha Então a gente colocou esse canote Usei demais Usei bem Eu acho que o retorno dele é lento Quando você aperta o botão Ele tem aí uma lentidão a mais Para levantar e para baixar Porém nunca me afetou Eu acho que Como eu acostumei no processo de que ele era lento Eu acionava um pouco antes Ou um pouco depois Mas eu me acostumei com a lentidão desse canote O problema é que eu deixei parado Fui fazer um pedal com a outra bicicleta Deixei ele parado por uma semana Quando eu voltei Ele estava descarregado Carreguei de novo E fui pedalar A minha surpresa é que Ele mesmo carregado Não funcionava Estava com a luzinha aqui acesa Aqui também acesa Só que não havia comunicação Como o Vini é um cara Especializado da Magura A gente levou o canote para a Magura E o Vini verificou que ele tinha um problema E acionou a garantia da Magura A garantia desse canote é de um ano Beleza Até aí tudo bem Estava fora da garantia Só que A resposta da Magura não foi bem interessante Qual foi a resposta da Magura, Luiz? A Magura simplesmente disse que esse canote aqui Dá esse tipo de problema Ele tem um problema na bateria dele E mandou jogar fora o canote Creiam nisso O canote não serve mais para nada Nem para trocar a bateria Nem, enfim O canote é uma peça obsoleta E a Magura continua vendendo esse canote Seja na versão 1 Seja na versão 2 Mas se você entrar no site da Magura Procurando o canote Viron Ele está lá para vender Então Fica a critério de vocês aí Eu acho que vai ter muita gente defendendo a Magura Eu acho que muita gente vai dizer que está certo Muita gente vai dizer que está errado Enfim Eu não utilizo mais Porque como eu já disse A gente paga caro E o mínimo que quer É uma resposta Não, a gente vai trocar A pecinha que deu defeito aí Custa X Esse é o mínimo que tem Está fora de garantia Vai ter que ter um custo Lógico Mas mandar jogar fora Gente Não, né? Pensa isso um pouco maior Vamos pensar numa bicicleta Você comprou uma bicicleta X Aí a bicicleta X Deu certo defeito ali Depois da garantia Né? Então você vai lá na fábrica X E aí fala Ó Deu esse defeito Ah tá Tá fora de garantia Para consertar isso aí É X Né? O valor é tal Não Tipo Joga fora essa bicicleta Que a gente não faz mais Isso não existe Me desculpe Magura Brasil Magura Internacional Me desculpem Mas vocês Estão Cagando Para o cliente de vocês Né? Porque na medida Que você manda jogar fora Isso aqui Um produto caro Um produto que custou Bem caro Vocês não podem Vocês não poderiam Fazer isso Tá? Então fica aqui meu desabafo Desculpem por isso Mas realmente É de ficar P da vida Né? Eu acredito que a maioria De vocês iriam ficar Se tivesse comprado Mas enfim A gente comprou A gente testou E agora a gente Tá trazendo feedback Para você Que isso aqui Não presta É realmente um lixo E como eu falei Não vou comprar Até gosto dos produtos Da Magura Dos freios Magura Mas infelizmente Encerramos aqui Com qualquer tipo De produto da Magura Não confio mais Nos produtos da Magura E principalmente No suporte dado Ao usuário Que a Magura Brasil E a Magura Internacional Oferecem Beleza? Então é esse É isso que eu queria falar Me desculpem Eu desabafo Não se esquece De inscrever no canal Curte Comenta aí Comenta o que você acha Que a Magura Tá certa A Magura Tá errada Quero ver sua opinião Aqui Não esquece de compartilhar Também Fico por aqui Eu garanto Que o próximo vídeo Vai ser bem legal Desculpem mais uma vez Esse vídeo Desabafo Mas eu tinha que trazer Esse feedback Aqui pra vocês Beleza? Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau